Amar Você É dar prazer E ter ao mesmo tempo desfalecer E acordar a tempo de reacender É tudo que há de bom amar você Horas, dias, meses Andou os frutos a te amar Ontem, hoje, sempre Eterna, em ti Eu vou te amar Em águas claras te naveguei Em teus espaços no ar voei Venha, volta ao mundo Quando te encontrei Com o encontro do céu e o mar O sol e a lua se namorar Pegar, volta ao mundo Ao te encontrar É dar prazer E ter ao mesmo tempo desfalecer E acordar a tempo de reacender É tudo que há de bom amar você Horas, dias, meses Cheguei Em teus espaços no ar voei Venha, volta ao mundo Quando te encontrei Com o encontro do céu e o mar O sol e a lua se namorar Venha, volta ao mundo Ao te encontrar Eu tenho a volta ao mundo Venha, volta ao mundo Quando te encontrei Com o encontro do céu e o mar O sol e a lua se namorar Venha, volta ao mundo Ao te encontrar Venha, volta ao mundo Ao te encontrar Venha, volta ao mundo Ao te encontrar Venha, volta ao mundo